No parque, um momento de lazer em família. Da Paula, do Marcelo e do filho Matias. Um garoto de seis anos que curte descer no escorrego, brincar no balanço. Só que tá ficando fera é em superar limites. Ele nasceu com lisa encefalia, um tipo de paralisia cerebral que prejudica os movimentos e a fala. Mas vem tendo progressos com um novo método de tratamento. Eu acho que Matias ficou mais ousado. Esse método trabalha muito com equilíbrio, pra ter respostas automáticas do cérebro. Então eu acho que ele ficou mais ousado. E com essa ousadia ele tentou mais. Então essa questão de começar a se levantar, eu mesmo segurando ele. Antes eu não conseguia andar com ele de mãos dadas. E hoje em dia ele já consegue. O desafio da família agora é bancar o restante do tratamento com sessões de fisioterapia no Chile e em São Paulo. A gente começou há alguns dias mobilizando na rede social, na imprensa, pra que todo mundo possa dar a sua pequena contribuição. Eu costumo dizer que poucas pessoas colaborando com muito, você não vai mudar só, não vai ajudar só o tratamento de uma criança, mas você pode mudar a história de vida da sua criança e de uma família também. Matias é esperto. Colando figuras ele mostra, por exemplo, o que quer fazer ou comer. E olha só isso, anda de skate. E esse é só um dos esportes que o Matias adora. Ele e o pai Marcelo também pegam onda e se tornaram conhecidos por estrelas do surf internacional. As imagens do Matias na prancha chegaram pra feras, como o campeão mundial Gabriel Medina e ir pra outro dos cinco melhores surfistas do planeta, o também brasileiro Felipe Toledo. Os caras gravaram um vídeo pra impulsionar a campanha de ajuda ao garoto. E aí galera, Fábio Gouveia, entrando nessa onda com o Fera Braba Matias, é isso aí, inclusão e atitude. Vamos nessa! O maratonista Vanderlei Cordeiro, medalhista nas Olimpíadas de Atenas, também entrou na mobilização pra ver Matias andar. Vem junto, Matias! Eles conheceram a história de Matias, eles puderam acompanhar os vídeos, um pouquinho do tratamento, um pouquinho da personalidade do nosso filho. E foi bem legal, assim. Eles deram a sua contribuição, ficou de surfista pra surfista e ficou uma coisa bem autêntica, já que o surf é uma das paixões também de Matias. E você pode ser mais um a fazer parte da corrente pelo Matias. É só colaborar!